Ah! É! Ah! Come! Que barulhinho mais gostosinho quando você come. Olha o tamanho da pratada. Ele tá comendo só os vegetais. Pega a sua colher. Vamos fazer papai do céu. Põe a mãozinha. Fecha o olhinho. Agora eu lavo. É, depois a gente tira. Põe a mãozinha e fecha o olhinho. Fala, querido Deus, obrigado por esse papai, pelo dia, faça de nós bons filhos teus. Filhos teus. Abençoe as criancinhas que não tem papai. É, então fecha o olhinho. Fecha o olhinho que não tem papai, mamãe, comidinha e casinha. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem que esperar terminar, né? Tem que falar amém pra você comer, não é? Amém. 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 Pega com a colher, amor. Hã? Pega com a colher, ó. Eu consegui. Você conseguiu? É. Muito bem. Agora o macarrãozinho você pega com a colher, tá bom? Não. Eu consegui. Com o garfo? Uau.